Calendário semanal do Free Fire na sua tela, e não sai desse vídeo porque tem muita coisa boa. Segunda-feira, nova Incubadora da Grossa chegando pra gente, e também um evento de recarga da Incubadora. Esse é o banner, beleza? Na terça-feira, Escolha Royale trazendo pra gente a skin Caçadora de Dragões e também um evento de kills. E fazendo 30 kills, ganharemos essa panela insana. Na quarta-feira, teremos uma nova Loja do Desejo, e a skin principal é essa notora do Squad Beats. Na quinta-feira, nova Caixa na Loja trazendo de volta o Conjunto Bushi, esse Cabelo Preto e também essa skin de Gelo. Na sexta-feira, teremos o Bazar de Prêmios Carnafolia, com essa nova skin da parceria do JJ Balvin. Também um evento de recarga, e com 500 diamantes você pega essa mochila. E no sábado, teremos o Torre Beats trazendo pra gente essa skin do Squad Beats e também essa skin de Gelo. E também um evento Estilo A Capela trazendo a skin da Capela do Squad Beats. E um evento de login pra ganhar de graça essa mochila insana. E aí, qual dia você mais gostou? Deixa aqui nos comentários, tamo junto e é nóis!